Olha, eu acho que a opinião pública tomou conhecimento de que foi o governo dele, quais são as suas propostas e, mais do que tudo, conheceu o seu caráter. É uma pessoa realmente que sonha em voltar à cena do crime, não conseguirá isso. Comandou o maior esquema de corrupção da história da humanidade. É um dos responsáveis pelo nosso endividamento. É um dos responsáveis pela perda, em parte, dos valores familiares que nós conseguimos recuperar. Ou seja, é uma pessoa que está bastante raivosa, que fala o tempo todo em perseguir quem o condenou no passado. Tem aqui do lado o Sérgio Moro, que é um exemplo vivo do que foi a Lava Jato. Que tem falado realmente do que aconteceu naquela época e eu acompanho muito bem. E ele é um dos responsáveis pelo surgimento, ressurgimento do Brasil naquela época. Perdemos um pouco com a volta do Lula, interferindo em vários setores. Mas a gente acredita que a Lava Jato volte a ser uma realidade, num futuro próximo, para o bem do nosso Brasil.